E você se vê deitada numa UTI, né, sem saber o que vai ser da sua vida, a incerteza, é cada instante, né, cada instante que vai passando, que você vai imaginando, ai como será, e você começa a entrar em parafuso. Eis que tudo se fez novo, né, e hoje é isso que eu vou viver na minha vida. E como vai ser esse novo? Ai, esse novo vai ser assim, gratidão, gratidão, gratidão a Deus, todos os dias, poder abrir, acordar os olhos e respirar o oxigênio, que é o fôlego da vida. Zenaide é a última paciente internada por complicações de Covid aqui no Hospital Vitória, pra ela e pro próprio hospital, este é um capítulo que finalmente está ficando pra trás. Santos encerra as atividades no Hospital Vitória após um ano e seis meses. Por que isso? Porque a nossa taxa de ocupação já diminuiu sensivelmente. Hoje estamos com 20% de ocupação dos nossos leitos Covid e isso nos permite, então, diminuir cada dia mais os leitos. Nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Avaliamos diariamente os nossos índices e, caso seja necessário, reabriremos novos leitos em outros locais. E eu queria agradecer também a todos os profissionais de saúde e colaboradores que trabalharam no hospital nesse período de combate ao Covid, além da UnitedHealth, que nos cedeu gratuitamente o hospital nesse período. É um alívio. É alívio. Alívio... Nossa, ela nasceu de novo, né? Dava um nó na garganta, que eu pegava passageiro, conversava com ele, mas dava um nó na garganta aqui, que aí eu começava a chorar. Como eu chorei em casa várias vezes. Mas hoje em dia, graças a Deus, hoje é só vitória. É vida nova. É vida nova, graças a Deus. Nasceu de novo. Não tenho palavras para agradecer o trabalho que vocês fizeram aqui nesse complexo e vão continuar fazendo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.